A entrevista aconteceu na Rádio Clube de Guaxupé. Eurico estava acompanhado da filha Amanda Silva e falou sobre o caso. Segundo o vereador, ele e a esposa estão separados desde o dia 11 de agosto deste ano. Na noite da última quarta-feira, Eurico e Sueli discutiram por causa do documento da casa do casal, que fica no Jardim Aroeira 2. Na quarta-feira, eu cheguei em casa, a saúde casa, 5h30 da manhã, antes que foi para a academia, e chegou em casa 8h30 da noite. Achei que ela estava na igreja, que a igreja acaba 9h40, acaba a reunião. Até as 9h30 ela estaria em casa. Pensei, se ela chegar 9h30, ela está na igreja. Se ela chegar antes das 9h30, 9h, ela não está na igreja. Então, assim, ela chegou, ela vai falar que ela estava em algum lugar. Claro, agora ela vai querer falar a justificativa dela. Eu estou falando a realidade do fato. E eu fiquei esperando ela, ela não chegava. Aí eu fiquei, eu me escondi atrás do guarda-roupa, queria ver qual a atitude que ela estava cometendo dentro de casa quando eu não estava. E ela chegou, tomou café, ligou a televisão alta, falou com várias, não sei se é com várias ou com uma pessoa, no WhatsApp, e rindo, sozinha, não sei se é de vídeos, engraçados. Essa foi a história que estava acontecendo. Eu esperei ela tomar banho, que eu sabia que ela ia tomar banho. Ela chegou, aí em seguida ela colocou a televisão alta e foi tomar banho. Eu saí de trás, eu estava atrás do guarda-roupa, saí de trás do guarda-roupa, fui, sentei no meu sofá e esperei ela sair do banheiro. Quando ela saiu do banheiro, ela saiu do banheiro, e outra, ela percebeu que eu estava lá porque ela trancou a porta do banheiro. E assim que ela trancou a porta do banheiro, eu percebi que ela estava, já tinha desconfiado que eu estava ali, alguém estava ali, que meu carro estava na garagem. Então, onde eu estava? Estava na casa, ou estaria na rua, mas eu estava em casa. Aí, o que ela fez? Ela pegou e desligou o chuveiro e saiu do banheiro. Ela estava falando com alguém, estava o chuveiro ligado, ela estava falando com alguém, eu só perguntei para ela assim, com quem você está falando? Eu estava falando com a minha irmã Solange. E essa foi tudo que ela falou. Eu não quis saber, só perguntei ela para mim fazer a pergunta que eu ia fazer. Ela falou assim, eu falei assim, você pode me dar os documentos da casa, para mim que está fazendo, tirando xergos, para mim que está levando no quartor da Rosalva, para me fazer a prestação da cama, eu preciso. Isso eu já tinha ligado para ela mais cedo. A minha filha sabe que eu não estou mentindo. Ela viu que eu tinha ligado para ela mais cedo, pediu os documentos para ela. E ela falou que de noite, a ditada, ela me daria. E eu cheguei, eu estava só querendo os documentos. Ela falou assim, quando eu falei para ela que ela me dá os documentos, o que ela começou a fazer? Ela começou a gritar. Socorro, do nada, eu não fiz nada, eu estava sentado no sofá ainda. Socorro, ele está me matando, socorro, socorro. Eu falei assim, para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Os vizinhos, nunca teve problema com os vizinhos. Pergunta para os meus vizinhos, se eu sou uma pessoa que eu chego, eu só ajudo, eu não atrapalho. Antes dela pedir água, ela mordeu meus dedos. Está aqui, meu dedo está mordido, machucado. Ela mordeu meus dedos. Ela travou os dedos, não soltava o meu dedo. E nisso, quando ela soltou o meu dedo, ela falou que estava morrendo. Estou morrendo, me dá água, me dá água. E aí foi, sentou na cama do quarto dela. Eu fui lá e peguei a água na geladeira, peguei o copo. Imagina, se eu sou uma pessoa que estaria fazendo mal para ela, eu ia pegar água para ela tentar viver? Se ela estava morrendo, eu não ia fazer isso. Então, o que eu fiz? Peguei o copo d'água, dei para ela. Quando eu estava pegando água, chegando com água para dar para ela, ela ligou para minha filha, mais ela, Miriam, e disse, seu pai está me matando, socorro, socorro. E aqueles atos, o que ela estava fazendo, parecia que estava morrendo mesmo. Ela acabou de ligar e a minha filha ligou para a polícia, sem eu fazer nada. Porque a minha filha não estava lá. Ela não viu se tem um ato de verdade, se é de mentira. E se eu estava matando, se eu não estava matando, como é que eu estou matando ela, se eu estou dando água para ela? Então, assim, naquele momento, eu vi que ela estava querendo me prejudicar. Ali que eu comecei a ver que ela estava querendo me prejudicar. Porque chamar a polícia, automaticamente, ela queria me prejudicar. Não tem explicação, sabe? E isso foi a gota, porque eu não esperava isso dela. Não esperava isso dela. Eu vivi com ela há 23 anos, e eu achava que eu conhecia ela, mas eu não conheço. Pelo laudo médico, feito na Santa Casa de Guaxupé, a esposa do vereador apresentava corte contuso no lábio e na gingiva. Eurico também tinha um pequeno ferimento na mão. O vereador fez um desabafo sobre a repercussão do caso em Guaxupé. É muito bom a gente ver uma pessoa sorrindo. Mas é muito triste. A gente vê uma pessoa sofrendo injustiça e todo mundo falando brincadeira do nome dela. Eu nunca vim aqui chorar. Eu nunca vim aqui me desabafar. É uma mentira. Toda vez que eu vim na rádio, eu falei em favor do povo. Mas hoje eu estou falando em favor de mim, porque eu sei o que eu estou passando. Estou três meses que eu não sei o que é o almoço de uma mulher. Três meses que eu não sei o que é. Chegar em casa e ver uma mulher na minha casa, arrumando a minha casa. Então, antes de você me julgar, você primeiro senta na minha casa e vê como é. Não me julga porque você não me conhece como ser humano. Você me conhece como vereador, não como ser humano. Aqui dentro tem um ser humano que ama as pessoas, que luta pelas pessoas e que ajuda as pessoas. A filha do vereador também falou com a imprensa e estranhou a acusação contra o pai. Naquele momento eu achei estranho, porque como meu pai nunca foi agressivo, até mesmo com a gente, ele nunca gostou de bater. Quando minha mãe batia na gente, meu pai falava assim, não adianta bater, vocês têm que sentar e conversar. Se não der certo, coloca de castigo. Mas bater não vai adiantar de nada. Aí, ele acabou sendo preso, porque no momento, como era 3 horas da manhã, a gente não conseguiu dinheiro, porque não tem nenhum banco aberto. Depois, durante o dia, eu fui correr atrás de tudo. Só que antes de correr, eu quis primeiro chegar na minha mãe para ver como ela estava. Na hora que eu cheguei na casa, porque aí ela saiu de casa e foi para a casa da minha irmã. Na hora que eu cheguei lá, ela estava dormindo. Todo mundo estava dormindo. Aí eu fui, a minha irmã foi, desceu e conversou comigo. Aí eu perguntei como ela estava. Aí a minha irmã falou assim, que ela estava com a boca toda machucada, com o rosto tudo arranhado. Aí eu perguntei se eu poderia ver. Ela falou nem que sim, nem que não. Ela não falou nem que ela poderia descer e nem que não. Aí, como a gente começou a discutir lá embaixo, aí o marido dela e minha mãe desceram. Na hora que os dois desceram, eu vi que ela estava normal, como é o rosto dela, ela estava. Aí eu pedi para ela me mostrar os hematomas, então, do corpo. Porque se ela tivesse com o hematoma, eu também não ia ajudar meu pai. Porque aí também ele estaria errado. Aí ela não quis me mostrar. Então, quando você não quer mostrar uma coisa que é verdade, já que você está falando, é porque o C está mentindo, né? Aí na hora que ela não quis mostrar, foi onde eu comecei a discutir com ela. No começo, ela estava meio rouca e sem voz. Quando ela começou a ter força para discutir comigo, a voz dela voltou ao normal. Aí foi onde eu já vi que era tudo mentira. porque ela já tinha feito a mesma coisa comigo. Dito que eu tinha agredido ela, por isso que eu saí de casa, sendo que, na verdade, ela não agrediu nada.